Nesse vídeo vou trazer muitas opções de looks para você usar nas férias de verão. Tem muita opção que você vai levar na mala e vai causar sucesso aonde você chegar. Sempre estou trazendo as mais atuais tendências para o canal. É muito importante para o canal continuar atualizado que você se inscreve. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, vai! Os looks monocromáticos. Podem parecer óbvios, mas estão longe de ser. Por mais que sejam muito práticos compor um look todo na mesma cor, a padronagem muitas vezes, o resultado é o contrário, sem graça. Aliás, os looks monocromáticos vêm ganhando cada vez mais espaço nas ruas justamente por serem elegantes e fáceis de compor. Além de atenderem a todos os estilos, já que o que importa aqui são as cores. Ainda que o monocromático apareça muitas vezes em visuais inteirinhos do mesmo tom ou até conjuntinhos que torna o processo ainda mais simples, ele também pode representar aquelas produções compostas com peças em diferentes nuances, como o branco, off-right, ou em algumas variações, videne, aquele jeans mais fininho. Porém, negável que as produções inteiras em preto já estão em nossa zona de conforto e às vezes é preciso inovar e sair um pouco dela. Para te ajudar nessa missão, separei alguns looks monocromáticos para servir de inspirações e fugir um pouco da mesmice. Além dos rosas e roxos e amarelos, mostardas e os tons mais alaranjados, também são cores do verão 2020. O primeiro é que os looks todo alright, todo em branco, frequentemente, temido pelas mulheres por vários motivos, medo de sujar muito, não saber como combinar ou até por não querer pesar a mão e acabar parecendo que está indo para o réveillon. Mas calma, tem jeito, pode esquecer esse receio e existem incontáveis variações de peças em branco que podem resolver esse problema. Veja esse primeiro exemplo, uma produção ótima para o office look, com camisa e calça pantacool, ambas em tecido off-right leve e o resultado é certeiro para eu trabalhar nos dias quentes e fica perfeitamente completo, tanto com o sandália quanto com o snake ou o flat. Se você não quiser absolutamente tudo branco, tudo bem. A gente entende. Agora, para contornar esse probleminha, mas ainda poder usar o trend monocromático, a dica é apostar em peças na mesma cor, mas com uma padronagem minimalista, com as listras, com o conjuntinho, você fica pronta para várias ocasiões do dia a dia, tanto para o trabalho, para o happy haul, quanto para o passeio do fim de semana, seja qual for a ocasião. Então, aqui também vale usar os sapatos e apostar em pares de salto blocado, tênis e até uma sandália mais chique. Dependendo da situação, alguns mitos que há anos cercam a calça jeans branca é que ela é cafona, engorda e é muito difícil de usar, tanto no quesito combinação quanto no quesito ocasião. Agora, vamos poupar, começando pelo fato que nada é cafona se você se sentir bem usando. Então, fica a dica. E depois, se ela engorda ou não, e daí você é linda no seu corpo, seja usando biquíni, calça branca ou vestido longo, sabe que para combinar com ela, não precisa de muito. Baixa uma blusa ombro a ombro de tecido levemente, transparente e babado na barra. Com o frete, o resultado é super elegante. Voltando à dica da estampa minimalista, mas agora em um visual ainda mais a cara do verão, se o conjuntinho anterior ficava parecendo um macacão, esse fica parecendo a versão mais curta da peça. E também é conhecida como macaquinho, mas com um mix de listras que deixam o resultado mais cool. Com esse combo, você também está pronta para ir a qualquer lugar que você queira, no fim de semana, na praia ou na cidade. Vale até usar na balada com uma mini bolsa preta e um salto. Outra opção de look é todo em branco, que pode servir perfeitamente para várias ocasiões, seja para o trabalho, seja para um happy house, ou para um ambiente formal com as amigas, ou para um sábado à noite, uma balada, enfim. O mais legal é que a camiseta branca, a peça super coringa no closet, e praticamente todo mundo tem, ou seja, dá para montar looks super estilosos com ela. Se você ainda quiser ficar mais fashionista, é só dar um nozinho na frente, e que pode ser no meio ou de lado, ou colocar para dentro da saia, arrematar com um cinto maxi poderoso. Você pensa que os looks all right, todo branco combinam com o verão, ou no máximo com a primavera, pode tirar essa ideia da cabeça. Para te convencer, do contrário, selecionei uns modelos de blogueiras, para você se inspirar com jaquetas, entrar na moda, no blade fechado, com blusa, e vai para jogar sem precisar de nada por baixo. É apesar de você poder usar o que quiser embaixo dela, principalmente se estiver muito frio. Já a calça que, como se não bastasse, ser modelo flare, que voltou direto dos anos 70 para a moda no ano passado, e não pretende ir embora, nem tão cedo, ainda ganha fendas nas barras, que deixa ainda mais style, não posso deixar de fora os looks monocromáticos, com denim, o jeans mais fininho, assim como todos os outros, eles podem ser compostos, tanto por peças de conjunto, quanto avulsos, e pode deixar, de lado aquela crença, que não dá para usar jeans com jeans, porque dá sim. Se você ainda não quiser usar e misturar diferentes tons, a dica é apostar nos conjuntos, é uma boa ideia. Você não só pode usar jaqueta fechada, como blusa, como também pode combinar com uma camiseta no mesmo tom de azul, ou até um denim, o jeans mais fininho mesmo. O molde fica mais curto, portanto, se quiser dar um toque mais elegante, invista em uma bota, que pode combinar com as lixas laterais das peças, ou qualquer outro sapato, salto, principalmente, blocado, para não distorcer, tanto o estilo da roupa. A mesma coisa também pode ser feita, com a calça, freury, em jeans azul, liso, e uma camisa, é mais leve do que as jaquetas, então, claro, é no mesmo tom. Essa opção é mais indicada para ocasiões que exijam um pouco mais de seriedade e elegância, sobretudo, graças à modelagem da calça, às sandálias de tira e ao cinto, e ambos em preto, que dá mais sobriedade ao visual. A composição ideal para você seria os tons de denim, jeans mais fininho para você. Nos dias 500, a sua ciabata borô em jeans levinho, com texturas minimalistas, ao short, crochar, e alguns tons acima. Os looks monocromáticos, podem ser compostos com qualquer cor, sem medo de ser feliz. Além dos tons neutros, a paleta que vai do rosa mais clarinho, ao roxo mais forte, promete bombar nesse verão. Nada mais verão do que esse look com top, ciganinha, elástico, que traz um ar, retro e um short de shape, soltinho, e o resultado é fresco, estiloso e confortável. Bom, gente, é isso aí. Espero que esses looks inspirem vocês no verão. Eu vou ficando por aqui. A gata que não se inscreve, não se inscreve, não se esquece. Te amo, Colini. Tchau.